Fala galera, beleza? A Paula aqui na área. Vamos gravar mais um vídeo aí no mapa Transcall, dessa vez na linha 627 Sagrada Família, com os finados, né? Esveltos, polvos da metrô, que nem por aqui estão mais, estão em Curitiba, a maioria deles, né? Essa linha sobe aqui perto do Terminal de Souto Quarto mesmo, desce e já volta para o terminal, uma circular, né? Bora aqui sair do terminal, dar um passeiozinho ali em Sagrada Família e já já a gente volta. Bora. Tem que ter cuidado quando for da ré, né? Para... Ó, tem um aqui ainda que vai com a gente. Estou bonzinho hoje, hein? A maioria dos motoristas não faz isso não. Não, não. Vambora. Ó, tem outro ali ainda. É como o ônibus demora a passar, né? Estou bonzinho ainda. Hoje, estou bom. Agora, vamos calar. Não pode dar a mão, der bem todo mundo, né? Mas então o ônibus demora a passar, né? Tem um꼭 specials pra cá, né? E o ônibus do o ônibus. Dizendo o ônibus do carro, o ônibus do carro, ну, видеólo, ouvei o ônibus do carro? Tchau, tchau. O que é isso? O carro feito pelo Ether, a gente já foi lançado também O que é que você está baixando? É rapidinho essa daqui O que é que você está baixando? Vamos ver aqui agora para nós subir A gente vai ter essa linha ropera com o micro, né? O que é que você está baixando? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Música 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 Aqui onde eu nasci nos saltos ferroviários É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No mais, valeu, falows Consultor 4 aqui, 17